Para você fazer esse movimento de rotação em direção à região da virilha do paciente. Se quiser incrementar um pouco, mas também você pode fazer o seguinte, aí dá mais trabalho. Para quem tem habilidade manual, fazer isso daqui. Você vai em casa em material de construção, em vingança do professor Pardal aqui. Você vai ter material de construção, você vai pedir um cano. Aí eu não sei tamanho de cano, tá? Eu fui lá, falei mais ou menos que eu queria um cano. Um outro cano que coubesse dentro dele, né? Por fora dele. Então tem um caninho aqui e tem um outro cano que eu comprei que fica aqui em volta. E umas pecinhas que a gente chama de... Ah, não sei como chama esse negocinho aqui. Tem duas pecinhas encaixadas nesse outro cano aqui. Uma luva. Uma luvinha. Então eu coloquei duas luvas, cortei um caninho. Esse caninho que cai aqui em volta, tá? Primeiro encaixei essas duas luvinhas para fazer isso daqui. Uma rodinha que fica aqui em volta, tá? Na verdade fiz várias delas aqui. Tá? Para ficar encaixado assim, tá? Se você quiser só pegar o outro cano para ficar em volta aqui também, também serve. Eu coloquei essas luvinhas aqui só para dar um volume maior aqui, na verdade. Tá? É para fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Para você não ficar só com o rolinho aqui deslizando. Você não quer pegar a grilha aqui, tá? Fazer esse movimento de deslizamento. Tá? Ou se você quiser uma coisa mais simples também, já que você vai fazer uma ação de condicionador de pi. Pega um rolinho de macarrão, tá? É. E vai fazer a mesma coisa, tá? O legal é fazer esse movimento de uma forma mais uniforme, tá? Quanto mais uniforme a área de uniformidade que você estiver pegando, melhor é o efeito de deslizagem. Você está pegando aqui, é como se estivesse passando o rodo, tá? Literalmente para lá, para enxugar os tecidos do paciente. Se eu for fazer essa região do lado, eu faço para cima. E se estivesse fazendo aqui na região do lado, tá? É como se estivesse vindo daqui para dentro, tá? Posso estar bombeando em direção, passando a barriga. Tá? Então, está sempre de fora para dentro e também o movimento de cima para baixo, tá? Aqui na região da barriga. Então, a escolinha é legal porque dá um apoio que você consegue fazer essa movimentação. Então, o movimento sai de uma forma mais uniforme, tá? Ou seja, ao invés de você tirar a linfa com uma vassoura, tá? Por onde pode ficar menos eficiente o movimento, você estaria fazendo com rodinho. Quando você pega uma área maior, como se estivesse passando literalmente para drenar. Tirar o líquido, isso é de líquido em direção. E assim, é. Estaria interno. E até muito menos a descrição da de uma forma chamada. Aqui, aí eu fiz até uma escolinha disso daqui. Caramba, eu venho isso daqui. Essa peça. Chegou muito vindo aqui dentro. Se você quiser encaixar mais, pega um paciente mais gordinho. Você pode encaixar mais uma espécie. Por isso que eu fiz peça aqui. Queria que o Lorde cheguei a ser aqui, você ali. Então, se você pegar um paciente mais gordinho, poderia encaixar mais dessas espadinhas aqui dentro. Para pegar uma área maior. Se você pegar um paciente menorzinho, tá? É um paciente menorzinho, pode pegar mais três, mais um. É um paciente menorzinho, é um paciente menorzinho. Olha o paciente menorzinho, esse daqui. Vou patentear isso daqui. Professor, isso eu já gostei. Isso fica até legal.